Tá, bora! Não filmaste! Tá, tá atascado já! Está em três robes, está em três robes! Agora filme, hein? Não, tá! 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 Mais uma! É a última vez! É a última vez que passais pela porta de cavalo! É? Passais pela porta de cavalo! Não, tá! 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 Tá! Não, tá! Não, tá! Não, tá!